A primeira coisa que você precisa saber sobre Diablo Immortal, a mais importante de todos, é você vai ser um merda. A segunda coisa que você precisa saber de importante Diablo Immortal, se você tiver dinheiro, você vai ser menos merda. E a terceira coisa que você precisa saber sobre Diablo Immortal, se você for podre de rico, você vai poder pisar nos merdas. Essas são as três coisas que você precisa saber sobre Diablo Immortal. Esse jogo é o marco histórico de que nós aceitamos por completo. Não tem mais volta, ok? Eu vou te dizer porquê, porque se você entrar na Play Store agora, e você escrever Diablo Immortal, mesmo com todas as matérias que saíram, esse jogo já tem 153 mil avaliações e ele está 4,8. Porque ninguém, absolutamente ninguém, está vendo que esse jogo é Pay to Win. Ninguém está vendo que você vai precisar gastar uma quantia exponencial de dinheiro para poder ter um personagem forte nesse jogo, ou um personagem bonito nesse jogo. Ninguém está vendo que esse jogo não vai te conceder os materiais lendários necessários para você fazer upgrade, a não ser que você gaste dinheiro real. Não há opção de ganhar esses materiais jogando o jogo. É nesse nível que o Diablo Immortal funciona. Você sabe, normalmente, e eu já falei aqui algumas vezes, que um jogo, para ele operar free to play e acabar tendo mais do que duas, três moedas, é um sinal vermelho enorme indicador de que você não vai longe nesse jogo. Porque quanto mais moedas você tem que comprar e gerenciar e se organizar para fazer alguma coisa dentro do jogo, é porque tem algo muito errado naquele jogo. Um outro grande sinal vermelho é quando a Bélgica e os Países Baixos proibiram o lançamento desse jogo por conta da lei anti-lootbox que foi determinada por lá. Isso aqui é um artigo que saiu originalmente no dia 26 de abril e já foi atualizado no dia 29 de maio explicando como é que funciona o sistema de despertar e resonância do Diablo Immortal. E se você olhar aqui no General, logo de cara, ele fala para você despertar um item, você precisa de um item lendário. Esses podem ser adquiridos no mundo aberto, no Battle Pass ou nos Elder Rifts e outros eventos e quests. Você precisa de uma gema lendária rank 10 que esteja engastada naquele item. Você consegue essas gemas nos Elder Rifts usando Rare Crests ou Legendary Crests no Battle Pass e através de Crafting ou do Marketplace. Eu gostaria de deixar bem claro que você não consegue gemas lendárias acima do rank 2 em Rare Crests. Sendo que você tem até 5 estrelas você precisa fazer para você aumentar o rank da da gema você vai precisar gastar dinheiro. Não tem outro jeito de conseguir gemas. Está aqui. A gema lendária precisa ser aprimorada até o rank máximo de 10 no Apprentice Jeweler. Você ainda precisa de um Dawning Echo que é usado para despertar os poderes de itens lendários. Ou seja, você já está vendo que só aqui já foram 3 passos complexos. O Dawning Echo você só consegue comprando na loja do jogo por 1000 Eternal Orbs. Ok? Quando você tiver tudo isso você visita o Jeweler daí você tem que consumir o Dawning Echo desbloquear o afixo de lendário único daquele item desperto. Só um item pode ser despertado por gema lendária. Lembrando que são 6 itens. Você precisa de 6 itens no personagem. Isso a gente está falando de um único item. E ele ainda vai precisar ser lendário e vai precisar da gema lendária e vai precisar... Calma que ainda vai ficar pior. Aqui tem os efeitos e você ainda precisa encontrar o efeito que você quer. Ou seja, você precisa encontrar o efeito que vai ser ideal para a build que você quer fazer. O que não é indicativo de que você conseguiu o item certo. De que você conseguiu o efeito certo. Tá? Beleza. E o maior problema de todos as chances de drop mesmo quando você compra com dinheiro de verdade as chances de drop dessas gemas lendárias elas podem ser de até uma em dois mil. mil. Uma em duas mil chances. Em algumas ocasiões é... Né? Isso eu tô falando da de cinco estrelas, eu tô falando da parada do que você mais quer. Né? sendo que a cada cinquenta compras é garantido que você vai ganhar o... a gema como a gente pode chamar de... a gema é... do... Parabéns por participar. Entendeu? O prêmio de participação. Certo? O prêmio de obrigado por ter gastado esses rios de dinheiro. Cinquenta compras. Exatamente. E não é garantia de que vai vir a que você precisa. Ok? E ainda assim não é garantia de que vai vir a que você precisa. Por que que eu vim pra essa página aqui? É a página oficial da Blizzard, tá? Por que que eu vim aqui nessa matéria especificamente? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui? Isso aqui é a arte conceitual das armaduras do jogo, beleza? Ok? Tá vendo? Olha isso aqui. Arte conceitual do equipamento de necromancer ajustado pela ressonância. Tá? isso aqui no canto esquerdo você vê que ele tá muito bem separado, né? Isso aqui no canto esquerdo é a roupa máxima que você vai conseguir se você estiver jogando grátis. Isso aqui é conforme você vai fazendo upgrade com ressonância. Entendeu? Então se você não estiver gastando dinheiro de verdade contente-se em ficar com a sua armadura desse jeito aqui. E é só. E isso vai impactar não só no visual como na qualidade desses itens e é por isso que ele é pay to win. E tipo você ainda precisa considerar depois de tudo isso que eu falei você ainda precisa considerar que esse jogo trabalha em cima de o que a gente pode chamar de Inception de gemas. Por quê? Porque vai ter uma mecânica dentro do jogo que você pode fusionar gemas pra gerar uma nova gema de categoria maior e os bônus são acumulativos. E os bônus são acumulativos. Essencialmente com os cálculos por baixo ok? Por baixo pra você ter um conjunto completo um conjunto completo no rank máximo e quando eu digo rank máximo não é nem os 50 porque já descobriram na China o pessoal já descobriu que tem mais de 50 ranks já previstos pros equipamentos não é nem no 50 no 20 ok? no 20 se você tiver pra você colocar o teu equipamento todo no 20 e aí a gente já tá considerando você vai gastar o dinheiro porque na probabilidade vamos botar a probabilidade mínima de que você rolou muito mal muito muito mal e você tá precisando você está dependendo do drop de participação a cada 50 compras ok? que é garantido de vir ainda assim você vai precisar gastar se segura pelo menos pelo menos 5 dígitos de dólar é nesse nível que tá a economia desse jogo ok? então assim o mal de tudo é que as pessoas vão cair nessa otarice as pessoas vão sucumbir a isso porque elas não vão saber visto que você tá gastando dinheiro dinheiro por conta das moedas que é diluído em outras moedas que é diluído em outras moedas que é diluído em gema que é diluído em outra gema que é diluído na resonância que é diluído no despertar você vai criando várias etapas que vão tapeando o consumidor e ele vai gastar esse dinheiro sem perceber ok? porque ele tá vendo as outras pessoas em volta exibindo e ostentando armaduras muito mais bonitas e ele não vai parar de gastar dinheiro até ele chegar no mesmo patamar do cara que é milionário que tá fazendo a mesma coisa esse jogo foi feito pra atrair baleias mas não só pra atrair essas baleias pra exibir essas baleias do lado dos outros jogadores pra instigar os outros jogadores é de um nível agressivíssimo de microtransação é quase um diablo NFT isso é outro ponto importantíssimo porque como eu disse se a gente já chegou no ponto em que a gente tá aceitando esse tipo de prática porque ah o jogo é legal basta o jogo ser legal basta ser um Genshin Impact da vida pronto eu vou gastar meu dinheiro basta ter personagens da Disney pronto eu vou gastar meu dinheiro sabe chega um ponto chegou um ponto crucial em que o ser humano tá ignorando por completo todas essas coisas porque ah é divertido porque ah eu meus amigos tão lá também mano vocês já viram Lost Ark Lost Ark é no mesmo nível de um NFT é no mesmo nível de desperdício cara sabe pra você ter equipamentos fortes em Lost Ark você tem que gastar milhares e milhares de dólares e aí agora ah mas tá todo mundo criticando isso agora Salsa sim mas anos atrás ninguém criticava outros jogos com microtransação e antes disso o pessoal criticou a venda da armadura de cavalo sacou e depois disso criticaram o FIFA só que mano é gradativo é um processo gradativo cada vez que um desses consegue romper a barreira e ser bem sucedido e quando eu digo ser bem sucedido é ter várias pessoas jogando não é ter várias pessoas gastando tem que ter várias pessoas jogando uma vez que você faz o jogo de ser divertido o resto cai igual otário vai cair não tem jeito porque eles estão abusando das pessoas que não vem dessa forma entendeu e aí cada geração que passa é mais uma nova geração que aprende que isso é normal cada vez que uma geração anterior fica mais velha e sem tempo pra jogar é mais uma que cai nessas otarices porque o cara pensa assim ah pô eu vou jogar porque eu não tenho tempo e no celular pelo menos eu abro aqui aí eu entro lá ele fala que eu tenho que esperar três horas aí eu trabalho um pouco depois eu abro de novo eu vou lá faço aí eu jogo um pouquinho ah não consegui ah então eu vou esperar aqui virar o dia porque quando virar o dia a lojinha vai me dar coisa grátis daqui a doze horas a lojinha vai me dar uma coisa grátis e o cara fica nessa sofrência até a hora que ele perde as estribeiras e fala assim ah dane-se mano tá aqui toma um dinheiro aqui ah é só dez reais ah é só vinte reais pelo menos acelera o meu jogo de tantas vezes que você entra ali e olha aquele troço né exibindo uma oferta exibindo um negócio pra você você acaba sucumbindo você acha que é normal você acha que é tranquilo né e aí hoje a gente tá falando de Diablo Immortal e de como isso aqui é absurdo amanhã vai sair outro jogo que vai fazer exatamente a mesma coisa só que não tem o mesmo high profile que o que o Diablo vai fazer melhor vai fazer um jogo de fato é fodão entendeu só que com o mesmo tipo de prática nociva e vai todo mundo passar pano porque o jogo é fodão e já que o jogo é fodão não vai ter problema nenhum se eu ficar aqui jogando até cair uma migalha no meu colo e e eu conseguir fazer o que eu quero fazer mas News Flash pal não vai acontecer você acha que vai acontecer mas um monte de gente já viu que não vai acontecer porque você tem as estatísticas você tem as informações eles são obrigados a dar essas informações ainda bem que passaram uma lei que obriga a mostrar essas informações as chances de drop senão a gente tava numa situação pior ainda do que essa né enfim eu vou mostrar o jogo pra vocês não agora eu vou mostrar eu vou chegar nesse ponto que as coisas ficam impraticáveis de jogar ele tá em beta no PC mas você também pode jogar no celular mas eu não vou fazer isso agora eu só queria alertar porque o jogo saiu hoje e já tá todo mundo falando sobre isso e eu falei anteriormente eu disse assim cara eu tenho certeza que o Diablo Immortal pode ser um bom jogo e isso é perigosíssimo porque basta ele ser um bom jogo pras pessoas começarem a cair nesse golpe e eu tenho certeza de que vai ter um nicho vai ter uma galera vai ter um círculo específico um subgrupo de pessoas que vão realmente se enamorar pelo jogo pessoas que talvez nunca jogaram Diablo 3 ou Diablo 2 ou Path of Exile entendeu e que elas vão ah pô mas eu já joguei tanto outro jogo merda no celular e agora veio esse bonitão Diablo Immortal caraca que maneiro cara olha essas animações olha isso aqui e a pessoa vai ser hipnotizada por aquilo ela não vai prestar atenção nos outros aspectos e aí ela vai virar mais um desses aqui mais uma dessas 153 mil avaliações que colocaram mais do que quatro estrelas 153 mil avaliações e o jogo tá com quase o máximo de estrelas da loja como como que não tem ninguém vendo ninguém falando sobre isso ah mas tem um monte de vídeos no youtube falando a respeito não é suficiente claramente não é suficiente entendeu você não acha que isso é comprado claro que não claro que não cara um milhão de downloads mais de um milhão de downloads isso aqui é 10% 10% de um milhão colocando avaliação positiva é normal sabe por que porque o cara que acha ruim ele não deixa avaliação positiva nem negativa ele desinstala e vai pro próximo pro cara deixar uma avaliação negativa ele tem que tá levantando o mesmo estandarte que eu só que essas pessoas não fazem verão essa galera com uma agenda política não move montanhas porque o consumidor padrão não sou eu não são vocês ah o pessoal tá aqui assistindo a live do salsa e tá vendo ele comentar a respeito disso sim essas pessoas que tem noção não são as pessoas que precisam ouvir essa mensagem mas infelizmente essas 153 mil que vão deixar análise positiva não vão assistir o meu canal não vão assistir o vídeo do Asmongold não vão assistir o vídeo do Greg que explicou com detalhes com detalhes o título é Seriously You Don't Understand How Pay to Win Diablo Immortal Is isso aqui já é tipo a parte 2 que é quando ele começa a explicar sobre resonância a parada é muito muito nociva você quer entrar lá pra experimentar o jogo ver como é ver se ele realmente te agrada etc mano vai lá mas lembre-se do que eu falei aqui lembre-se do que eu falei aqui porque você joga você se diverte é você que vai chamar o próximo cara pra ver e o próximo cara vai chamar o outro e o próximo cara vai chamar o outro e o próximo cara vai chamar o outro e nesse telefone sem fio uma coisa é eu falar joguei mas eu sei que é uma merda aí outra pessoa joguei mas não falei pra ninguém que é uma merda entendeu e aí vai virando um dominó vai virando um dominó eu vou colocar os links desses vídeos que explicam eles estão em inglês eu vou colocar os links das matérias etc tá tudo em inglês infelizmente mas eu espero que o meu vídeo seja o suficiente pra pelo menos as pessoas abrirem um pouco dos olhos tchau 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 O que é isso?